Item de número 3, processo 48.500.0026.67.2017.99, que trata do resultado da audiência pública número 32.2017, que trata da definição dos parâmetros regulatórios para os processos tarefários das distribuidoras designadas, definidas nos termos da resolução normativa 748.2016 e de limites para os indicadores de continuidade coletivos de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC. Diretor-relator, André Peptoni da Nóbrega. A portaria do Ministério de Minas e Energia, número 388, de 2016, aprova os termos e as condições para a prestação de serviços públicos de distribuição de energia por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, instituindo as distribuidoras designadas. Já a portaria 442, de 23 de agosto de 2016, designa, nos termos da Lei 12.783, de 2013, a CEIA como responsável pela prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica com vistas a garantir a continuidade do serviço. Resolução do Anel 748 estabelece os termos e as condições para a prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica das distribuidoras designadas, condicionante ao artigo 9º da Lei 12.783 e da Portaria 388, de 2016. Em atendimento, então, ao artigo 4 da Lei 13.299, de 2016, a Resolução 2.184, de 2016, homologa os limites regulatórios de perdas para o processo tarifário até 2025 da Companhia CEIA, da SER, da Amazonas Energia e da Boa Vista Energia. A Portaria 23, de 24 de janeiro de 2017, revoga a realização das revisões tarifárias de 2017 das distribuidoras designadas, com exceção da DACEIA. São mantidos os processos ordinários de reajuste com periodicidade anual. O despacho 1.213, de 2017, aprova a minuta do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica para a licitação das distribuidoras designadas, prevendo a flexibilização dos parâmetros regulatórios, inclusive os de custos operacionais e os de perdas não técnicas, a serem adotados no processo tarifário entre a assinatura do contrato com o novo acionista e a primeira revisão tarifária subsequente. Em 7 de junho e 21 de junho de 2017, a NEO instaurou a audiência pública 32, objetivando colher subsídios e informações adicionais para definir os parâmetros regulatórios dos componentes de produtividade PD e de trajetória T do fator X, as perdas técnicas e não técnicas e os indicadores de qualidade, o DEC e FEC, para o processo tarifário das distribuidoras designadas. O objetivo da análise da audiência pública se estende aos reajustes das futuras concessionárias até a realização da primeira revisão tarifária com os novos controladores, quando os parâmetros poderão ser revistos. A portaria do Ministério de número 346, de 1º de setembro de 2017, altera a portaria 388, de 26 de julho de 2016, determinando que, aí está lá no parágrafo 23 da portaria 346, que no processo tarifário do ano de 2017, a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes ao custo operacional e as perdas dessas concessionárias designadas. E, posteriormente, em 8 de setembro, a portaria 360, que foi publicada segunda-feira, portanto, ontem, altera o artigo 8º do anexo da portaria MME-442, de 23 de agosto de 2016, para determinar a ANEL que flexibiliza os parâmetros de custos operacionais e perdas da CEIA, como adotadas as demais distribuidoras designadas. Então, um artigo de conteúdo similar, ou seja, também traz o seguinte dispositivo no parágrafo 23, que no processo tarifário do ano de 2017, a ANEL deverá flexibilizar. Eu chamo a atenção para o comando da portaria ministerial, que usa a palavra deverá e não poderá. Então, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, a SGT, a SRD e a SFF, elaboraram a nota técnica nº 149, de 8 de setembro de 2017, propondo o novo cálculo dos parâmetros regulatórios, inclusive os dos custos operacionais em atendimento à portaria 346 e 360, ambas de 2017, ao relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, o resultado global da avaliação das contribuições da audiência pública, que não contemplam a portaria 346 e 360, porque foram publicadas após o período da audiência pública, a última publicada ontem. Então, a gente faz um quadro da avaliação da contribuição da audiência pública pelas unidades organizacionais da ANEL. Tivemos 19 contribuições, 4 acatadas integralmente, 9 parcialmente acatadas e 6 não acatadas. Então, sobre o componente PD e T do fator X, na abertura da audiência pública 32, de 2017, as superintendências sugeriram manter os componentes PD vigentes nos processos tarifários das designadas. As contribuições recebidas, os grupos de concessionárias ENEL, Equatorial, Energias, além do Fundo de Investimento GP, defenderam o valor zero para esse parâmetro. As unidades organizacionais da ANEL recomendaram não acatar a contribuição das empresas, argumentando que, mantido os baixos níveis históricos de investimentos pelas designadas, as receitas tendiam a crescer mais que os custos, acarretando produtividade positiva. Assim, a manutenção do PD garantiria a transferência do ganho potencial de produtividade no segmento de distribuição aos consumidores. E quanto ao componente T do fator X, a GP Investments solicitou manter o valor igual a zero para processos tarifários da distribuidora após a licitação, e as superintendências ressaltaram que, na prática, esse componente assumiria valor zero no período apontado, pois seriam praticadas as regras dos dispositivos transitórios definidos pela minuta do contrato, aprovada pela ANEL, que tratava do custo operacional com regra distinta do PRORED. A tabela 2 apresenta os valores dos componentes PD e T do fator X, proposto pelas unidades organizacionais da ANEL, após avaliar a contribuição da audiência pública 32 de 2017. Então, está aqui a relação do PD e do T para Amazonas, Boa Vista, Ceau, Cepisa, Ciceron e Eletroac, as designadas do grupo Eletrobras. E quanto à CEA, esclarece-se que os valores dos componentes PD e T serão definidos na audiência pública referente à revisão tarifária, tendo em vista que ela foi a única que terá revisão tarifária, e não apenas reajuste. Sobre o componente Q do fator X, o GP sugeriu que o componente Q do fator X assumisse o valor de zero nos processos tarifários das designadas, zero no primeiro reposicionamento após a licitação e valor distinto das regras nos reajustes subsequentes, caso a concessionária não atendesse aos limites regulatórios. As superintendências não acataram a sugestão de alterar o valor desse componente, pontuando que não se justificava extinguir o incentivo à qualidade, pois as designadas conseguiriam apresentar melhoria na qualidade do serviço em 2015 e 2016. Complementaram, confirmando que a mudança das regras após a licitação tinha significativo potencial de elevação das tarifas. Além disso, tinha das demais propostas acatadas na audiência pública, com uma flexibilização dos parâmetros DECFEC, o resultado acarretaria duplo benefício para o mesmo fim. Sobre agora os limites de DECFEC, as superintendências propuseram na abertura da audiência pública 32 de 2017 manter os limites de indicadores de continuidade coletiva, DECFEC, até o ano que fosse realizada a primeira revisão tarifária, após a assunção dos novos controladores da empresa. E no caso da incorporação da CEP pela Boa Vista, elas destacaram a integração dos conjuntos de unidades consumidoras dessa empresa. O Grupo Enel Equatorial Energias e GP solicitaram um novo ponto de partida para os limites globais de DECFEC das distribuidoras, correspondente ao maior valor entre o apurado e o limite de 16. Quanto à trajetória dos limites, o GP propôs que ela partisse do valor apurado em 16 e atingisse o limite de 2017 em 8 anos. O Grupo Energias sugeriu que fosse alcançado em 10 anos, com possibilidade de ser revista ao término do segundo ano de vigência do novo contrato. E a Enel optou que os limites deveriam vigorar até a assunção da concessão pelo novo controlador. O Grupo Eletrobras requeriu a flexibilização desses limites para diversos conjuntos da Eletroacre, da Amazonas Energia e da Serum. O Conselho de Consumidores da área de concessão da Celpa solicitou que a Enel considerasse as diferenças regionais para o estabelecimento dos DECFEC, com atenção especial à Amazonas Energia e à Boa Vista Energia. A IBS Energy requereu a alteração do critério de cômputo das interrupções de longa duração, mediante a redução de 3 para 1 minuto, para registrar os prejuízos aos clientes que não eram considerados com os atuais parâmetros, e também propôs a criação de multa a ser paga pela distribuidora aos consumidores em caso de falta de energia. As superintendências entenderam pertinente flexibilizar a metodologia de cálculo de DECFEC e, portanto, apontando razões para as designadas, que é novas diretrizes determinadas pelo Ministério, dificuldade de se obterem dados confiáveis, situação econômica, financeira e de qualidade do serviço precário, risco elevado de não atender os limites dos cinco primeiros anos sobre a nova gestão e impacto com o suprimento de energia nos indicadores. Então, com relação ao impacto com o suprimento dos indicadores e dessas distribuidoras, as superintendências afirmaram que a metodologia atual de definição do DECFEC prevê a flexibilização da trajetória de redução dos limites nos casos que o suprimento possui participação relevante nos indicadores dos conjuntos, quando os limites das distribuidoras do grupo Eletrobras foram estabelecidos em 2013 e não havia essa previsão na metodologia. Elas observaram que, na metodologia de definição dos limites de DECFEC, era considerada crítica a situação do suprimento de determinado conjunto de unidades consumidoras, se os indicadores externos superassem 9% do limite DEC e 15% do FEC. Segundo as unidades organizacionais, as distribuidoras da região norte apresentaram situação de suprimento acima do tolerável para o DEC e o FEC. Destacaram a condição da Boa Vista com o suprimento da Eletronorte por meio de interligação com a Venezuela. A deterioração desse suprimento nos últimos anos é marcante, de forma que apenas as interrupções de origem externa já seriam suficientes para extrapolar os limites atuais, não restando à distribuidora qualquer possibilidade de cumprimento desses limites. A nota técnica concluiu que, diante dessas circunstâncias, havia necessidade de ajustar os limites de DEC e FEC para as empresas da região norte, sugerindo acrescer ao limite de cada distribuidora o valor correspondente à parcela do indicador apurado que superasse o patamar aceitável de participação do suprimento, ou seja, 9% no DEC e 15% no FEC. Por sua vez, a CAU e CEPISA, que possuem suprimento adequado, não necessitariam de alteração dos limites alterados em razão das condições de suprimento. Uma vez definidos, então, os novos limites das designadas, ao reconhecer as condições de suprimento, as superintendências passaram a analisar os pontos de partida da qualidade a ser exigido, e elas ressaltaram que não poderiam acatar as contribuições na métrica pleiteada, ou seja, o maior valor entre o apurado e o limite 16, pois essas distribuidoras possuíam grande margem para melhorar os indicadores, exemplo da CEMAR e da CELPA. E, nesse sentido, a nota técnica apresentou propostas que considerou duas situações. Para CAU, CEPISA, CERON e Eletroac, cujos indicadores apurados estavam acima dos limites ajustados pelas condições de suprimento, o ponto de partida seria a média entre esses dois valores. E para a Amazônia e Boa Vista, que passaram a ter limites ajustados pelas condições de suprimento acima dos indicadores apurados, o ponto de partida seria o limite ajustado. Para a trajetória dos indicadores, as substituícias em tendências não acataram as sugestões das empresas, apontando que a melhor opção era mesmo manter os limites até o ano em que fosse realizada a primeira revisão, haja vista que as distribuidoras em tela não têm encaminhado os dados para o sistema de informação geográfico regulatório e esses dados são fundamentais para aplicar a metodologia de definição dos limites DEC-FEC. Entende-se que é justa a alteração do ponto de partida dos limites DEC-FEC, conforme os argumentos apresentados na nota técnica, mantendo-os constantes até a revisão tarifária ordinária da concessão, quando serão definidos os valores. E a tabela 3, então, apresenta os limites finais propostos. E aqui a gente relaciona os limites para cada uma das designadas do grupo Eletrobras. Como resposta às demais contribuições, as superintendências apontaram que o edital de licitação podia estabelecer os limites de qualquer de qualidade a ser observado após a assinatura do contrato a critério do Ministério, como sugerido o perenel. Foram consideradas respeitando-se os limites da tabela 3. As particularidades de cada área de concessão, como o preteado pela Eletrobras, foram reconhecidos como solicitado pela Concelpa, que é o Conselho de Consumidores da Celpa, as diferenças regionais para estabelecer os limites DEC-FEC por meio de atribuídos conjuntos, capturando características como clima, vegetação, consumo, trastas, unidades consumidoras e densidade. E fugiram do escopo dessa audiência as alterações propostas pela IBS Energy e demandavam a alteração da resolução normativa. Bom, observa-se que a metodologia desenvolvida para o DEC e FEC na nota técnica 149 de 2017 não contemplou a CEIA, em que pese seja aplicada para todas as demais distribuidoras designadas. Por considerar que a legislação aplicável e a recente portaria 360 de 2017 tratam a CEIA com as mesmas condições das demais designadas, entende-se importante adotar também para a CEIA a mesma métrica para definir seus indicadores de qualidade. Assim, a audiência pública referente à revisão tarifária periódica da CEIA será a oportunidade para discutir e definir os novos indicadores de qualidade da distribuidora, empregando a métrica estabelecida na nota técnica 149 de 2017, que foi aquela adotada para todas as demais designadas. Sobre perdas regulatórias. Então, na abertura da audiência pública, os superintendentes recomendaram manter os valores vigentes de perdas técnicas e não técnicas até a primeira revisão tarifária posterior à assinatura do novo contrato de concessão. Com a portaria 346 de 1º de setembro de 2017, foi determinado que a ANEL flexibilizasse os parâmetros de perda, permitindo o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada. Ressalta-se ainda que o limite regulatório de perdas técnicas e não técnicas para o processo tarifário até 2025 da CEIA, da Amazônia e da Boa Vista, são definidos na resolução 2.184. Assim, não cabia alteração adicional, porque era um tratamento diferenciado estabelecido por lei. Nas contribuições das audiências públicas, a ANEL, a Equatorial e a AGP defenderam o reconhecimento das perdas reais para as designadas para viabilizar o processo de licitação. O Grupo Energiza sugeriu utilizar a mediana das perdas não técnicas dos últimos 4 anos para excluir possíveis outliers, bem como estabelecer meta para 20 anos até o nível de saturação de 7,5% e também defendeu a flexibilização no período da designação para viabilizar o processo solicitador e diluir o impacto tarifário que medidas adicionais podiam ocasionar após a assunção do novo controlador. Então, para a CEAU, CEPISA, CERON e Eletroacre, as superintendências apresentaram a figura 1, a perda na não técnica real, a regulatória e a média aritmética desses dois valores, na primeira, na segunda e na terceira barra, respectivamente. Ressaltaram a enorme diferença dos valores observados e o regulatório para as quatro designadas. Então, aqui a gente chama a atenção na barra azul, o valor de perda realizado em 16, na barra vermelha a regulatória e a barra verde a média. Então, a gente observa valores altos na CEAU, a diferença, veja só, a perda real de 38,7% e a regulatória de 15,7%. No caso da CEPISA, a perda real é de 36,9% e a regulatória de 13,9%. Isso significa dizer o quê? Que 36,9% da energia comprada para atender o mercado da CEPISA não é faturada. E o que está na tarifa, que é o estímulo regulatório, é apenas 13,9%. Essa diferença entre 36,9% e 13,9%, portanto, 23%, fica com prejuízo do acionista da CEPISA. O mesmo ocorre na CERON e na Eletroacre. Então, para demonstrar a gravidade da situação dessas designadas, a nota técnica citou que, no caso da CEPISA, por exemplo, o valor perdido em um único ano equivale ao retorno sobre o capital de 6,3 anos. Ou seja, em um ano, só com o componente perda, que tem outros fatores, a CEPISA perde 6,6 anos praticamente do retorno sobre seu capital. Vou mostrar o quanto está desestabilizada essa concessão. Nesse contexto, as superintendências aconselharam que o nível regulatório de perdas não técnicas fosse definido como o ponto médio entre a perda real e a regulatória, segundo mostrado na terceira barra da figura 1, e permanecesse fixo até a primeira revisão tarifária ordinária, quando novos valores seriam definidos. A figura 2 exibe os impactos tarifários médios estimados pelas superintendências decorrentes da flexibilização proposta para os níveis regulatórios de perdas. Então, a flexibilização é adotar o valor médio entre o real e o regulatório, seria a barra verde. Então, quanto que impacta isso na tarifa? O caso de maior impacto é o da Ceron, que representa um aumento tarifário de 4,36%, na CEL 2,74%, na CEPISA 3,33%. Com a flexibilização proposta na nota técnica, as contribuições apresentadas na audiência pública 32 de 2017 foram acatadas parcialmente e observa-se que o impacto tarifário seria duplicado caso fosse aceita integralmente a sugestão das empresas, ou seja, adotar o valor da perda real. Sobre custo operacional, ressalta-se que a definição dos novos parâmetros de custos operacionais não foi objeto da audiência pública 32 de 2017. A inclusão desse item decorreu da publicação das portarias 346 e 360 de 2017, que determinaram o anel à flexibilização dos custos e das perdas, objetivando o equilíbrio econômico das concessões. Nessas circunstâncias, as superintendências desenvolveram a metodologia exposta na nota técnica 149, suncitamente explicada a seguir. Qual que é a metodologia? As superintendências avaliaram a diferença entre o custo operacional real e o regulatório, a exemplo da análise das perdas apontando a grande discrepância entre eles. Elas apontaram que a situação era tão grave para a Amazonas que a perda de receita decorrente da diferença entre o custo operacional real e o regulatório em um único ano é proporcional a 35 anos do nível atual de remuneração sobre o capital reconhecido nas tarifas. E completou que, para outras distribuidoras designadas, o cenário é menos impressionante, mas mesmo nos casos menos graves, a perda de receita em um único ano consumia pelo menos três anos de remuneração sobre o capital. A figura 3 exibe o resultado da análise, na qual a primeira barra apresenta o custo operacional regulatório no processo tarifário de 16, a segunda o custo operacional realizado, em 2015 atualizado, valor base utilizando o cálculo de empréstimos designados por meio da RGR, e a terceira representa a meta do custo operacional, e a quarta barra a proposta de flexibilização das superintendências. Então aqui o gráfico, a barra azul é o PMSO regulatório, o vermelho é o real, veja a discrepância na Amazonas, o regulatório de R$ 349 milhões e o real de R$ 953 milhões. Então significa que ela tem um PMSO que custa para a empresa R$ 953 milhões, só que ela tem a cobertura na tarifa de R$ 349 milhões. Essa diferença fica assumida pelo acionista, que até em pouco tempo era o governo federal, e esse gera prejuízo da empresa. O verde é o PMSO anual da meta, e o PMSO roxo é o PMSO flexibilizado para 2016. Então a flexibilização recomendada consistiu na média aritmética entre os valores do custo operacional regulatório, que é a barra azul, e os referentes à meta a preço do reajuste de 16, que é a barra verde. Observe-se nessa proposta que na condição de distribuidoras designada foi mantida a exigência de melhora nos índices de custos operacionais, ao se utilizar no cálculo o custo resultante da meta de redução de 5% ao ano em termos reais. Ao aplicar essa métrica para todas as designadas, as superintendências indicaram que o impacto tarifário na Boa Vista Energia seria de 23,9%, muito superior das demais distribuidoras. Assim, elas sugeriram adotar um teto baseado no resultado obtido na CEA, que é o segundo impacto observado. A figura 4 exibe os impactos tarifários médios estimados pelas superintendências decorrentes da flexibilização proposta para os custos operacionais, com ajustes aplicados ao caso da Boa Vista. Então aqui vai ser fazendo-se a correção do PMSO nessas empresas, com essa regra proposta na técnica 149. Então a gente tem aqui o impacto em cada uma das empresas. Temos a CEA, que é a maior impactada, 11,8%, Eletroacre, 8,7%, CERON, 3,5%, CEPISA, 4,2%, CEL, 4,8%, Boa Vista, 10,1% e Amazonas, 9,8%. Observe que essas barras tratam apenas do PMSO. Tem que ser combinado com perdas para chegar ao valor total. Bom, a metodologia de flexibilização dos custos operacionais é similar à das perdas. As duas propostas da carretera em impacto tarifário mostradas na figura 5, em que se observa o mínimo de 7,5% para a CEA e CEPISA, e o máximo de 11,8% para o caso da CEA. E aqui, então, o gráfico 5 já faz a combinação dos dois movimentos. Só relembro aos senhores que Amazonas, Boa Vista e CEA, devido ao comando legal, já tem as perdas tratadas. Então não precisa de tratamento aqui na metodologia. O tratamento de perdas se restringe a CEA, o CEPISA, CERON e Eletroacre. A gente observa que na CERON o problema de perdas é mais alto que o do problema de PMSO. E pela relevância e pelo impacto do tema, entende-se que a metodologia desenvolvida para definir, então, os novos parâmetros de custos operacionais para as distribuidoras deve ser apresentada para discussão com a sociedade e com os agentes do setor mediante nova fase da audiência pública 32-2017. Devido ao prazo escasso para aplicação dos novos parâmetros nas revisões e nos reajustes programados para setembro e novembro, recomenda-se que a duração da nova fase da audiência pública 32 seja de 10 dias, prazo mínimo da norma. E, como consequência, a flexibilização dos parâmetros regulatórios, é conveniente acrescentar para a discussão nessa nova fase da audiência pública 32-2017 a proposta de redução dos empréstimos autorizados às designadas com recurso do fundo RGR. Então, o uso do fundo RGR para empréstimos às designadas objetivou preservar a continuidade do serviço prestado, possibilitando a condição mínima de sustentabilidade da concessão, conforme instituído pelo parágrafo 2º do artigo 11 do capítulo 5, remuneração adequada da portaria 388 de 2016. E infere-se que, ao se adotar a flexibilização dos parâmetros de custo operacional e perdas, os créditos transferidos às distribuidoras pela conta RGR devem ser reduzidos, porque agora esses valores serão obtidos pela tarifa. As superintendências propuseram que o valor reduzido corresponda ao acréscimo de receita faturada dos consumidores após o reposicionamento das tarifas. A tabela 4 mostra os valores estimados de redução calculados pelas unidades organizacionais. Nota-se a adoção dos novos parâmetros, conforme sugerido na nota técnica, acarretaria a diminuição do repasse mensal de recurso do fundo entre 15% e 39%, sendo 15% para a Boa Vista e 39% para a Eletroacra. Isso é o que ela demanda mensalmente do fundo. E sobre a estrutura tarifária, em decorrência da não aplicação de revisão tarifária em 2017, as superintendências recomendaram as alterações transcritas abaixo, que deverão ser juntadas aos demais itens na discussão da nova fase da audiência pública 32-2017. Então a gente sintetiza aqui e vai submeter esse texto também à discussão da sociedade. Bom, quanto com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-002667-2017-99, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, para definir, exceto para a companhia de eletricidade do Amapá, nos quais esses índices serão definidos no processo de revisão tarifária, os parâmetros regulatórios do componente de produtividade PD, de trajetória T, de qualidade Q, do fator X, as perdas técnicas e não técnicas, os limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para os processos tarifários das distribuidoras designadas, estabelecidas no termo da resolução 748 de 2016 e para os subsequentes das futuras concessionárias, até a primeira revisão de tarifários. Voto ainda por determinar a aplicação da metodologia desenvolvida para o DEC-FEC na nota técnica 149-2017, também para a CEA. Então aqui é que se adote, assim como se adotou para as designadas da Eletrobras, os mesmos critérios para o estabelecimento de DEC-FEC para a companhia CEA, só que pelo fato da companhia CEA passar por revisão tarifária, o tratamento desses dados será discutido em audiência pública própria no âmbito da revisão tarifária. Abrir nova fase da audiência pública 32-2017 para intercâmbio documental entre 13 a 25 de setembro, a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de flexibilização dos parâmetros de custos operacionais, de redução de empréstimo do fundo RGR e alteração da estrutura tarifária das distribuidoras designadas e voto também por autorizar excepcionalmente a aplicação das metodologias e dos critérios submetidos à nova fase da audiência pública 32-2017 nos processos tarifários das distribuidoras designadas que ocorrerem até a aprovação da nova norma. É o voto. Em discussão, é só duas sugestões aqui, uma talvez, não sei que não tenha percebido, colocar um item no relatório para justificar esse prazo mínimo de audiência pública. É o prazo mínimo, Romilho, ele está justificado. Tá, já está. Ah, então ok. Eu não tinha percebido. Não, ok. É pela exiguidade dos processos tarifários das empresas que vão passar ainda ao longo do mês de setembro. E outra aqui na linha B do voto, da decisão, que nós estamos flexibilizando além dos parâmetros de custos operacionais, as perdas, né? Fim de colher e surgir aqui no item B, né? O que você está colocando, para aprimorar a metodologia de flexibilização dos parâmetros de custos operacionais de redução dos empréstimos do Fundo AGE e de perdas também, né? É o seguinte, é que as perdas já foram submetidas à audiência pública. Quando a gente abriu a audiência pública, as perdas já estavam contempladas. Aí depois... A flexibilização? Sim. Ela já foi tratada no âmbito da audiência pública. O que não foi, foi o PMSO que chegou à determinação do Ministério depois. Ah, então... Mas a perda já foi submetida à audiência pública, na primeira fase. Mas nós não estamos propondo aqui um parâmetro de perda? Flexibilização das perdas? Sim, mas isso aí foi o objeto da abertura da primeira audiência. Mas já estaríamos aprovando esse parâmetro? Como a norma é um conjunto só, ou seja, a gente estaria submetendo agora o PMSO para depois aprovar os dois em conjunto. Tá, mas as perdas não precisam novamente, porque ela já contemplar, já fazia parte da primeira fase. Mas nós não estamos aprovando ainda não para não ficar... O regulamento se aplica no todo, né? Não faria sentido aprovar só perdas, porque não teria como implementar no processo tarifário. Aí agora a proposta é discutir o PMSO, para depois a gente aprovar o regulamento todo. Aí aprova o todo, mas a perda já estava contemplada na primeira fase, né? Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por definir, exceto para a Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, os parâmetros regulatórios dos componentes de produtividade PD e trajetória T, de qualidade Q, do fator X. Das perdas TEC e das não TEC, das limites dos indicadores de continuidade coletiva de duração equivalente, o DEC e o FEC, para os processos tarifários da distribuidora designada, estabelecidas nos termos da Resolução Normativa 748, e para os subsequentes das futuras concessionárias, até as primeiras revisões tarifárias. Decidiu ainda determinar a aplicação da metodologia desenvolvida para o DEC e o FEC, da nota TEC 149 de 2017, também para a CEA. Também decidiu por reabrir a nova fase da audiência pública 32 de 2017, por intercâmbio documental entre os dias 13 e 25 de setembro de 2017, a fim de colher subsídio de informações adicionais para aprimorar a metodologia de flexibilização dos parâmetros de custos operacionais, de redução dos empréstimos do FUNDER-GR e a alteração da estrutura tarifária das distribuidoras designadas. E também autorizar, excepcionalmente, a aplicação das metodologias e dos critérios submetidos à nova fase de audiência pública 32 de 2017, nos processos tarifários das distribuidoras designadas, que ocorrerem até a aprovação da nova norma. Próximo item.